Qual o melhor investimento para R$ 270 mil? Fala, investidor. Maicon Lima aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo ao Pergunte, o programa onde eu respondo as dúvidas da minha audiência. Por hora, estamos aqui de segunda a sexta-feira cedinho, às 5 da manhã. Maicon, eu tenho dúvidas sobre dinheiro, finanças, investimentos, começar a investir, liberdade financeira, educação financeira, negócios, enfim. Faz um comentário nesse vídeo que o seu comentário pode ser selecionado aqui para o Pergunte. Estamos de segunda a sexta-feira, às 5 da manhã, por hora, aqui nas redes sociais e sábado e domingo, lá naquela rede social da Maquininha Fotográfica. Outra forma, melhor dizendo, de você enviar sua dúvida é através do WhatsApp 47988987075. Manda lá a tua dúvida em texto ou em áudio de até um minuto. Então, vamos começar hoje com uma dúvida em áudio e depois vamos responder alguns comentários aqui do YouTube. Olá, Maicon. Aqui é o Augusto, de São Paulo. Tenho aprendido muito com os seus vídeos e gostaria que você me tirasse uma dúvida, por favor. Onde que eu posso? Qual o melhor investimento para mim para fazer uma aplicação de 270 mil? Muito obrigado. Um abraço. Legal. Bacana. Bom, obrigado pela sua dúvida, Augusto, de São Paulo. Um grande abraço para você. Vou tentar responder aqui de uma forma bastante rápida. É claro que precisa de mais elementos. Por exemplo, você depende de uma renda desse investimento, tem outras rendas. Enfim, tem uma série de detalhes que é sempre importante, Augusto, a gente analisar. Mas, basicamente, eu vou partir do princípio que esse valor está na poupança. E aí a gente tem dois cenários. Ah, Maicon, esse valor está na poupança e é a minha reserva financeira, a minha reserva de segurança, a minha reserva de emergência. Nesse caso, a poupança tem um ponto positivo porque é um valor que você pode movimentar a qualquer momento. Não é verdade? Então, reserva de emergência. Espero que não aconteça. Mais exemplo, estraçalhou lá o pneu do carro. Até é perigoso isso, se estiver dirigindo lá e tal. Mas, enfim, você vai precisar arrumar, trocar o pneu ali. Vai precisar, dependendo do pneu, 500 pila, 2 mil reais, sei lá. Esse dinheiro na poupança você pode tirar a qualquer momento. Isso se chama liquidez. No caso da poupança, liquidez imediata. Então, sendo reserva de emergência, serve a nota. Poupança, para quem está começando, mas dá para ganhar um pouquinho mais. Em um CDB, tenho falado muito aqui no canal, CDB de liquidez diária. O que é liquidez diária? Diariamente você pode resgatar o teu valor. Esse CDB de liquidez diária, ele tem que render pelo menos na casa de 100% do CDI. Isso significa que mesmo ele tendo um pouquinho de post-renda, o banco já desconta de maneira automática. E ele vai render mais do que a poupança. Então, em escalinha, seria a própria poupança mesmo. Mas, para melhorar um pouquinho esse rendimento com segurança, um CDB de 100% do CDI do próprio bancão, risco baixíssimo. Ou, avançando um pouquinho, até gosto mais, de repente, do Tesouro Selic. Essas são algumas opções para você começar. Se você quer se aventurar em bancos digitais, eu vou sugerir o estudo, lembrando, gente, deixando muito claro. Tudo que a gente fala aqui é um conteúdo de educação financeira, não é indicação de investimentos. Eu estou passando informação para você tomar melhores decisões financeiras. E também, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas, dito isso, Augusto, tem um banco digital aí, eu não ganho nada para falar isso, apenas passando a informação. Mas tem uma série de bancos digitais. Mas um deles, hoje em dia, que é o Banco Sofisa, que é o banco digital que foi criado lá em 1961, ele oferece 110% do CDI. Então, eu não colocaria o valor todo, 270 mil reais, mas, pelo menos, talvez, uns 100 ou 200 mil reais, você vai ter uma rentabilidade bacana. Por que não colocaria o valor todo? Porque você tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos até 250 mil reais. Então, no caso desse banco digital, sempre acho seguro colocar 100, 200 mil, porque tem garantia de até 250. Espero que tenha ficado claro para você. É uma série de informações, qualquer coisa, pode ouvir novamente e anotar tudo o que eu falei para você. Vamos pegar algumas dúvidas aqui do YouTube. Coloca na tela para mim, por favor. Dúvida do Antônio Mergelino. Ele fala, justamente, novamente, sobre CDB. CDB de 99% do CDI, do Bradesco, liquidez diária. Está numa boa opção para a reserva financeira? Vamos entender um pouquinho dessa sopa de letrinhas aí primeiro. CDB é um certificado de depósito bancário. As pessoas podem, aquele dinheiro que você deixa parado lá, a poupança você mexe toda hora, muitas vezes, mas aquele dinheiro que você deixa parado lá, você pode substituir a poupança pelo CDB, fazendo a sua devida análise aí. Partindo do princípio que está no mesmo banco, por exemplo. Aqui, no caso, o Antônio está falando do Banco Bradesco. Acho que o Antônio já nos segue aí há bastante tempo. Acho que lá daquela época que tinha nem mil inscritos no canal. Então, CDB de 99% do CDI, acabei de comentar que 100% seria o ideal. Tá, Antônio? 100% seria o ideal. Agora, 99%, 100% vai dar uma diferença pequena. Está dentro aí, está valendo, tá? Por ser do Bradesco, de bancão, eles não oferecem uma rentabilidade muito atrativa. Se quiser uma rentabilidade um pouquinho melhor, tem essa opção, por exemplo, do Banco Sofisa, que oferece 110%. É um banco que eu uso, enfim, falo para os meus alunos aí, sempre ressalvado a questão de até 250 mil reais e sempre consultando lá naquele site, Banco Data, para ver a saúde financeira do banco. Podemos fazer um outro vídeo, se vocês se interessarem sobre isso, analisar sempre a saúde financeira. O pessoal tem medo aí quando vai para bancos digitais, principalmente porque não está acostumado. Mas eu costumo dizer que é igual andar de avião. No começo é esquisito, a gente prefere pneu no chão e não asa voando. Depois, talvez, torne-se uma coisa comum aí, né? Enfim, cada caso é um caso. Então, 99% do CDI, Bradesco, liquidez diária, até que está bom, tá? Para a reserva aí financeira, para você começar, Antônio, está legal. Não é aquela carteira de investimentos, mas para começar acho que está bacana, tá? E aqui é importante, tem liquidez diária. Liquidez, estou com um copinho feio aqui, mas está valendo. Copinho da loja China, acho que é, né? Liquidez, água, líquido. A água, ela se transforma no formato que você, de onde ela estiver. Se você tomar, a água se transforma aqui no teu corpo. Se você colocar água no copo, a água se transforma em copo. O que eu quero dizer? Líquido, liquidez, é trazendo para o mundo dos investimentos a capacidade desse dinheiro se transformar. Quer dizer, ele está na tua conta e ele, você resgatar, tá? E ele ir para o teu bolso, tá? Se alguém tiver dúvida sobre liquidez diária, qualquer coisa que você tiver dúvida, coloca uma dúvida aqui na descrição desse vídeo. Coloca também o que mais você está gostando aqui do canal, porque isso é muito importante para eu direcionar vocês, tá? Então tá, eu acho que está uma nota 9,5 aí para esse CDB, tá, Antônio? Próxima pergunta, o JR fala, cria indicação de rendimento e segurança. Bem, quando a gente começa a investir, inicialmente, partindo daquilo que eu sempre falo aqui no canal, JR, exemplo, teu dinheiro está na poupança. A poupança não é o investimento mais seguro. É seguro também, mas é o investimento mais popular. E aí você conhecendo os investimentos, tudo que eu citei aqui, CDB, tudo para estudo, tá, gente? Nada indicação. CDB, Tesouro Selic, né? Vamos ficar com esses dois hoje para não confundir muito aí. Então, o CDB do bancão, o que é o bancão? É o Bradesco, como a gente viu aqui, o Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são os bancões que a gente fala, os grandes bancos, né? Então, CDB de bancão, CDB de banco digital, né? Partindo do princípio que você sai da poupança e vai para um CDB, regra geral, a tua segurança é a mesma, porque tanto na poupança como no CDB, você tem garantia de até 250 mil. Na poupança também, até 250 mil. Ah, Michael, eu tenho 1 milhão, 2, 3, ou no caso do Augusto, tenho 270 mil reais. A gente tem que ver alguns mecanismos de segurança, tá? Obviamente, muitas pessoas têm 5, 10, 30 milhões. E aí, tem várias formas de trabalhar essa questão da segurança. Mas, tanto a poupança como o CDB tem garantia de até 250 mil reais. Poxa, se eu tiro da poupança e coloco no CDB, no mesmo banco, e tenho a mesma garantia, e ele rende mais, então é um passinho que você dá, né? CDB vai ser, como eu já comentei, de baixíssimo risco aqui, se for no mesmo banco, for 100% do CDI, né? Principalmente bancão, banco grande. Então, ele vai ter mais rendimento, né? E vai manter a segurança, tá? Eu acho que JTR que dá para começar nesse princípio aí. E aí, claro, com o tempo, a gente vai aprofundando tudo isso. Não, próximo ainda não. Aqui, com o tempo, a gente vai aprofundando isso. Vai criando, realmente, uma carteira de investimentos. Vai buscando outros ativos, imobiliários, né? A parte de imóvel, eu acho que é muito importante. Essa parte básica de CDB é legal, é bacana. Tesouro também. Enfim, tem uma série de investimentos aí que a gente pode analisar. Mas o começo seria esse daí, beleza, JTR? Agora sim, próxima, do Juan Martínez. Ele fala, qual o investimento de renda fixa que pode fazer aportes mensais? Juan, obrigado pela sua pergunta, JR, Augusto, enfim. Todos que participaram aqui, o Antônio, né? Que estão participando do Pergunte aqui, que foi selecionado pela minha equipe hoje. Pode deixar a pergunta lá na tela. Juan, Juan ou Juan, né? Acho que aqui é em espanhol mesmo, né? Juan Martínez. Juan, praticamente todo investimento você pode fazer aporte mensal, tá? Pra quem não sabe, aporte mensal é o investimento mensal. Muito simples. Exemplo. Deposita lá na poupança todo mês 500 pila, 500 reais. É o depósito. É o aporte. É a aplicação. São coisas sinônimas, tá? É o aporte. É o depósito. No caso da poupança, é o investimento, tá? Então, o que você pode aportar mensalmente? Praticamente todos os investimentos aí, tá? Poupança é o investimento em renda fixa, pode aportar todo mês. LCI, LCA também são investimentos em renda fixa, pode aportar todo mês. Embora a estratégia da LCI e LCA não se adeque nesse caso, mas poder pode, tá? Assim, do ponto de vista das regras, pode, tá? Agora, eu não sei, né? Se é o teu dinheiro pra uma liquidez, que a gente tá falando aqui, reserva de segurança, reserva de emergência, aí eu iria pra um CDB de liquidez diária, ou um Tesouro Selic, que foram os investimentos que a gente citou aqui hoje. Se for um investimento mais de longo prazo, aí teria outras opções, talvez aí um Tesouro IPCA pra acompanhar a inflação, mas aí já tem que entender também da marcação a mercado e de outros detalhes também. Pra que o vídeo não se alongue muito, esse foi o Pergunte de hoje. Nos encontramos provavelmente no próximo dia útil. Hoje é quarta-feira, então provavelmente amanhã também, às 5 da manhã. Investir não é tabu, grande abraço e até o próximo vídeo.